Por que as pessoas ansiosas têm dificuldades em confiar em outras pessoas? É sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse vídeo rápido. E se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma Dica Natural de Saúde Emocional. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, porque todos os dias eu trago dicas naturais de saúde emocional. Então, esse deu rodar a vinheta, eu quero que você deixe aí nos comentários. Você tem dificuldades de confiar em outras pessoas? Deixa aqui nos comentários pra que eu possa saber. E agora, roda a vinheta. E os abraços de hoje vão para a Sônia Sara que falou Obrigado, João Everton. Parabéns. Você é um sábio. Deus te abençoe. Obrigado por nos passar um pouco dos seus conhecimentos. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, Sônia. Também um abraço para a Paula Santos, que falou Muito bom esses vídeos. Deus ilumine sua vida pra ajudar as pessoas. Muito obrigado. E um abraço também para a Érica Pinheiro, que falou Continue sempre. Te adoro. Você não sabe o bem que faz. Que Deus te abençoe sempre. Você e sua família. Muito obrigado, Érica. E a pergunta veio da Marinette Silva, que falou João Everton, por que será que pessoas que sofrem com ansiedade têm dificuldade em acreditar nas pessoas? No meu caso, também conheço pessoas assim. Então, vamos falar sobre isso hoje. Lembrando, galera, que você pode me ajudar a ajudar outras pessoas se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, curtindo e comentando porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele mostra esse vídeo para outras pessoas que estão precisando. Bom, meus amigos, partimos do princípio de que a ansiedade ela é o medo do futuro. A pessoa ansiosa, ela já desconfia do futuro do que pode acontecer no futuro. A pessoa ansiosa, ela tem medo, ela é insegura do que vai acontecer no futuro. E essa insegurança do que vai acontecer ela acaba enraizando para outras áreas da sua vida também. Geralmente, quem passa por problemas com ansiedade na maioria das vezes, essa pessoa já teve alguma decepção já teve algum trauma, já teve alguma mágoa já teve algum arrependimento, né, que te fizeram desenvolver problemas com ansiedade então essa pessoa já tem também um processo interno uma vivência, uma experiência de algo que ela passou que ela confiou em alguém e foi decepcionada que ela confiou em alguma situação e aquilo não aconteceu de que algo que ela queria não saiu conforme ela estava esperando na maioria das vezes, as pessoas ansiosas, elas já passaram por situações assim que inclusive fizeram com que ela ficasse dessa forma fizeram com que ela ficasse dessa maneira é claro que é algo individual mas, na maioria das vezes, a pessoa ansiosa ela já passou por alguma questão desse sentido e para quem é ansioso já tem a tendência de ser ansioso, de ser inseguro porque essa questão que você falou de não confiar nas pessoas é insegurança eu não confio em mim eu não confio nas pessoas eu não confio no futuro e para a pessoa ansiosa que já tem a tendência em não confiar nas pessoas e essa pessoa ansiosa que já passou por processos de trauma de mágoa de ser traído de alguma coisa que não saiu conforme ela esperava ela acaba potencializando ainda mais essa insegurança e aí, durante a vida, ela vai reforçando esse sentimento de insegurança e acaba ficando presa a essa situação para você sair dessa situação aprender a confiar nas pessoas você vai precisar tratar a sua ansiedade e reforçar a sua segurança reforçar a sua autoestima tratar os seus traumas que talvez estejam influenciando nesse sentido inclusive, eu estava, antes de começar a gravar o vídeo conversando com a cliente do suporte do CDA falando exatamente sobre isso onde a gente ali no WhatsApp vai tirando as dúvidas e conversando sobre as questões emocionais para os clientes dos tratamentos e se você está passando por esses problemas emocionais e deseja um suporte deseja fazer parte do nosso tratamento o método CDA o método CDA é um tratamento natural para ansiedade, pânico, depressão e estresse que pode ser feito online e presencial nesse momento estamos aqui na sede do nosso tratamento e que você pode começar hoje mesmo porque ainda temos algumas vagas disponíveis o suporte sou eu mesmo que presto você tem acesso ao tratamento para sempre entre em contato no WhatsApp para saber mais e venha fazer parte da nossa família bom, esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado amanhã tem vídeo novo tem reflexão aqui no nosso canal compartilhe os nossos vídeos para ajudar o maior número de pessoas possíveis se inscreva nos nossos outros canais o link vai estar aqui na descrição além de link de tratamentos e por hoje é isso forte abraço do Gil Everton Rodrigo nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente eu te vejo no próximo vídeo abraço e até lá tchau 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 tchau